Olá meus amados, graça e paz, graça eterna, vamos que vamos para mais uma palavra, para mais uma meditação do ou no evangelho, tá bom? Desde já obrigado vocês aí que estão sempre conectados conosco, que haja graça sobre graça, que os nossos olhos continuem a serem iluminados para o conhecimento do Pai. Vamos que vamos, não esqueçam, tá? Deixa teu like aí, comente aí, compartilhe à vontade e vamos continuar juntos nesse bom combate. Esse é o tema, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. A nossa glória está no Senhor, então nós nos gloriamos no Senhor. O homem não deve gloriar-se em si mesmo. Ah, porque eu, porque eu, porque eu, não existe. O apóstolo Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado para o mundo e o mundo também está crucificado para mim. Então, no que tange essa questão de conhecimento da palavra do Pai, de entendimento de Deus, o sistema religioso tradicional, eles atribuem o conhecimento ao seu eu, né? Eu busquei no monte, eu me consagrei, eu jejuei, por isso Deus me deu, eu me posicionei, eu... não, não tem eu não, abençoados. Sabe? Isso é favor de Deus, é graça de Deus. Ah, mas eu que estudo, irmão Elcio, porque se eu não estudar, assim, você só estuda e entende porque Papai do Céu abriu tua mente. Teve um irmão que ele estava conversando comigo e ele disse assim, eu não acho que a graça de Deus, o entendimento da graça seja um milagre, não. Por quê? Porque se eu busco na Bíblia, se eu ouço você pregando, se eu ouço o irmão geral do André Pimentel, o Cristiano, se eu ouço os irmãos pregando e eu me dedico à leitura e eu aprendo, então isso não é um milagre de Deus. Porque eu me dediquei, não existe eu abençoado. Você buscar, você estudar, você ouvir o irmão Elcio, o irmão Geraldo, seja lá quem for, é uma coisa. Agora, você entender é um milagre. Sabe por quê? Porque você também ouvia os pregadores famosos do sistema religioso, você ouvia lá os pseudos profetas, sabe? E você também não entendia. Então, o entendimento, você não entendia que ele estava pregando errado, né? Você achava que aquilo era certo. Então, o camarada mandava você buscar Deus no monte e você acreditava. O camarada dizia que você tinha que sacrificar no altar, você acreditava. O camarada dizia que tinha que jejuar para se santificar, nós acreditávamos. Então, a gente estava sendo enganado. Agora, a graça de Deus, ela é um milagre, é um mover de Deus no nosso homem interior. Eu considero isso como um milagre. Por quê? Porque por mais que você venha estudar, por mais que você venha se dedicar, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de quem Deus se compadece e usa de misericórdia, quem Deus quer abrir a mente. Então, isso é um milagre, é um favor de Deus. Ah, e por que Deus operou um milagre na nossa vida e não operou na vida do outro? É, vai questionar Deus. Não tem como Deus ter que operar milagre em todo mundo? Não. Eu considero isso um milagre. Entender a graça de Deus é um verdadeiro milagre abençoado, porque por nós mesmos estávamos presos lá no sistema religioso. Agora sim, o apóstolo Paulo falou em Colossenses, no capítulo 1, 1, ele disse lá no versículo 26 em diante, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos gentios, aos quais Deus quis fazer conhecer esse mistério. Então, Deus quis, alguns ele deu a conhecer e outros não. Então, a gente não tem que ficar questionando. Por que Deus me deu a conhecer e não deu a conhecer o outro irmão? Por que Deus me deu a conhecer esta graça e não deu a conhecer o meu pastor do sistema? Então, vamos lá. Por isso que a nossa glória está no Senhor, não está num curso de teologia, não está porque... Queridos, eu lia muita Bíblia no sistema religioso. O pastor fazia aquele desafio anual para lermos a Bíblia e eu terminava e eu concluía e aí eu decorava textos, versículos e tal. Hoje eu tenho um monte de textos decorados, versículos na mente, desde o sistema religioso, porque eu estudava muito a Bíblia e porque eu não entendia nada. Ah, então agora é um milagre entender a graça de Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25 em diante. 26. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 26. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, 27. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Observe que tudo é Deus, escolha, propósito, determinação. Isso é o mover do próprio Deus, não depende do homem, não depende de quem quer. É o próprio Deus, é o próprio Pai que abriu a nossa mente, o nosso entendimento. É Ele que colocou esse desejo em nós para estarmos buscando entendimento. Agora, é claro que se você relaxa, se você dá lugar à tua carne, se você não prioriza isso, se você não valoriza isso, naturalmente você vai deixar de avançar. Como disse o apóstolo Pedro, crescer na graça e no conhecimento. Como disse o profeta Oséas, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, você vê que é um processo gradativo, é uma escala, é uma escada. Você vai aumentando o seu conhecimento, vai desenvolvendo o seu conhecimento. Então, assim, abençoado, a graça, como eu falei, ela é um milagre. Você assiste uma mensagem graça, Deus abriu o teu entendimento, você não vai ser enganado mais nunca. Agora, para você continuar crescendo nesse entendimento, você precisa se relacionar, se envolver, ouvir, Paulo disse isso, a fé, a fé nesta palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você vai ouvindo esta palavra, a fé vai sendo gerada em ti, a fé vai sendo fortalecida e você vai compreendendo muitas coisas que outrora você não compreendia. Mas para quê? Para a honra e glória de Cristo. Porque não depende de mim, não depende de você, como nós falávamos na mensagem mais cedo, você não aprende de homem, você aprende do próprio Deus através de homem, sim. Mas é do próprio Deus que vê o entendimento. Então, é Deus que escolhe. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas viz deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Então, abençoados, olha que esse conhecimento tem aniquilado aqueles que pensam que são alguma coisa. Porque alguém sempre bate no peito, ah, porque eu estudei, porque eu sou teólogo, porque eu aprendi em um seminário. Para Deus não tem isso. Porque a sabedoria, ela vem do alto. Essa sabedoria você não aprende na faculdade. Essa sabedoria você não aprende em uma reunião na igreja evangélica, não. É o próprio Pai que abre a tua mente. 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. 30. Mas vós sois dEle em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Por que Paulo falava isso para esta igreja? Esta igreja tinha uma dificuldade, né? Paulo disse, leite vos dê de beber e não alimento sólido. Paulo fala no capítulo 3. Então, essa igreja era uma igreja extremamente carnal. Paulo teve muita dificuldade para instruir esse povo. Olha o que diz o capítulo 2 nos versículos iniciais. Diz assim, A nossa fé não vai se apoiar em sabedoria dos homens. Então, o que é que acontece hoje? A religião, os seguidores, eles seguem a sabedoria dos homens. Aquele fundador daquela instituição, ele disse, olha, a mulher aqui usa o véu. Sabedoria de homem. A mulher vai usar o véu. Aquela outra religião, o fundador disse, olha, não doa sangue. Os seus membros não dão sangue. Aquela outra religião diz, olha, tem que guardar o sábado. Os seguidores guardam o sábado. Não come isso. Os seguidores não comem. Aquela outra religião, olha, vamos buscar Deus no monte. Todo mundo vai. Então, o povo é levado por vento de doutrina e não pela palavra. O povo não é levado pelo entendimento de Cristo. O povo é levado pela tradição. O povo é levado pela cultura religiosa. Ah, irmão, mas eles também têm fundamento bíblico. Claro que eles têm fundamento bíblico. Eles vão pegar alguma coisa na Bíblia para se apoiarem. O dízimo tem fundamento bíblico? Tem, está na Bíblia, né? O batismo nas águas tem fundamento bíblico? Está na Bíblia, né? Tudo tem fundamento bíblico. A questão não é se tem um fundamento bíblico. A questão é que se tenha uma coerência, um entendimento com a nova aliança, dentro de um contexto, respeitando o tempo, a cultura local. Esse é o entendimento que nós devemos ter. E não apenas por estar escrito. Jesus também de Nazaré. Porque as pessoas dizem assim. Ah, mas eu tenho que fazer porque Jesus de Nazaré fez. Sério? Jesus de Nazaré foi circuncidado. Você foi circuncidado? Hum? Não, eu tenho que me batizar nas águas porque Jesus deu o maior exemplo. Ele foi batizado nas águas, então eu preciso ser batizado nas águas. Jesus de Nazaré foi circuncidado com oito dias de nascido. Você foi? Ah, porque Jesus... Esqueça. Jesus estava no cumprimento da lei. Esqueça isso. Você precisa entender. E essa sabedoria só pode vir de Deus. Não é do homem, não é da religião. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Versículo 6, Paulo diz. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo e nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, que acabam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta e mistério ao qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Foi Deus que ordenou. Isso é um milagre de Deus. Foi Deus que ordenou. Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a tivesse conhecido, nunca crucificaria o Senhor da glória. Versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus nulas revelou pelo irmão Elso, porque o irmão Elso penetra todas as coisas... Não, irmão. Deus não revelou pelo irmão Elso. Deus não revelou pelo pastor fulano. Deus não revelou pelo irmão Beltrano. Deus revelou pelo seu Espírito. Senhor, alguém foi um canal de Deus para você entender, mas não foi a pessoa que te deu entendimento. Viu a diferença? Versículo 10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, abençoados. Como eu falei na mensagem anterior, a mensagem que eu postei mais cedo, é o Espírito do Pai que nos dá o entendimento. Porque toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Papai do Céu. Na graça de Deus, não tem lugar para a idolatria humana, para a soberba, pré-potência, porque nós somos instruídos. Deus usa homens. Deus tem os seus meios, os seus veículos aqui na Terra de Comunicação. Aqui, através desse canal, através da vida do irmão Elson, é um meio de Deus estar se comunicando com seus filhos que estão revestidos de carne. Mas não é de mim que você está aprendendo. Não é do irmão, não é do pastor. Isso é o problema, que a religião não entende isso. Então, a religião atribui ao líder religioso o que ele sabe, o que ele entende, e aí se tornam escravos abençoados. Por quê? Porque não consegue ver Cristo, não consegue andar em Cristo, não consegue desenvolver a sua mente e o seu entendimento. Algumas pessoas, alguns amigos de infância, a gente tem algum contato e pergunta ao meu irmão, qual é a doutrina que o teu irmão prega? Ele é pastor? Por que ele prega diferente? Qual é a linha teológica que ele segue? E o meu irmão diz assim, não, ele prega o evangelho da graça. Sim, mas o que é isso? As pessoas não sabem. Por quê? Por causa do tradicionalismo religioso. Por quê? Porque o entendimento não vem de uma denominação, de uma instituição. O entendimento vem do próprio pai. Agora, bem verdade, muitas pessoas, como disse o escritor aos hebreus, capítulo 5, versículo 12 em diante, Paulo diz, pelo tempo já era para vocês serem mestres, mas vocês estão ainda precisando de leite. Por quê? Porque vocês não têm o exercício na mente, vocês não têm exercitado a mente de vocês. Vocês não têm praticado, vocês não têm buscado esse entendimento. Quer dizer, o entendimento está à nossa disposição, o entendimento está aqui, o entendimento está disponível a todos, mas nem todos têm esse interesse. Sabe, abençoado? Eu vejo muito isso, a gente aprende, né, abençoado? Eu vejo muito isso na nossa reunião local, entre aqueles irmãos que conhecem o Evangelho da Graça. Você vai ver um ali sempre mais interessado, buscando, trazendo um texto. Estou, irmão Elso, olha para esse texto aqui, olha que versículo interessante, irmão Elso, olha que tema isso aqui, e aí me ligam, chega na nossa reunião, irmão Elso, isso aqui dá uma mensagem, e aí, claro, eu absorvo, pego ali, a gente cria uma mensagem, é assim que a gente faz, a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo. Contrapartida, irmãos, tem outros que estão em graça, entenderam a graça, mas assim, não se interessa em desenvolver, apenas está ali e tal. Que bom, estou livre e tal, mas não desenvolve, naturalmente você vê que o tempo vai passando, e naturalmente a pessoa vai se esfriando, porque não vai se enchendo desse conhecimento, não vai buscando esse conhecimento. Em contrapartida, aqueles que querem, que se relacionam, que se envolvem, naturalmente você vê, que as pessoas estão inspiradas, que as pessoas estão animadas, que os brilhos nos olhos continuam, diferentes de tantos outros, que desanimam na caminhada. Então vamos que vamos, crescendo a cada dia, nesse entendimento, que Papai do Céu, abriu a nossa mente, e há de continuar abrindo, para que nós venhamos a cada dia, desfrutar desse amor do Pai. Amém? Obrigado a vocês aí, nos comentários, compartilhe aí a vontade, e é isso aí, combatendo o bom combate, em defesa do Evangelho. Meu nome é Elson Jesus, você que não me conhece, está me conhecendo agora, não é inscrito, se inscreva aí, ative o sininho. Todos os dias nós temos, uma mensagem, às vezes pela manhã, durante a manhã, e à noite, a partir das 19, é certo, estamos aqui com vocês.